Quem é, literalmente, a Marcela que começou lá no início, que passou a ler por diversos processos, desde acadêmicos como pessoais. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa história, porque eu acho que é importante para aqueles que nos ouvem, enquanto empreendedores, entender um pouquinho dessa profissional que hoje, sim, está nesse patamar, mas que percorreu uma trilha, seja ela acadêmica, pessoal, profissional, até chegar à condição que ela ocupa hoje. Então, conta um pouquinho dessa história. É, resumidamente falando, eu fui influenciada por meu pai, pensando assim, meu pai é geólogo e eu sempre cresci escutando um pouco sobre geologia. E a parte do meio ambiente tem tudo a ver com geologia, na verdade. E minha vontade era cursar geologia. Então, assim, quando eu estava estudando para vestibular, meu pensamento era esse, fazer geologia. Mas a gente não tinha que ir no estado na época, eu não estava querendo sair e tal. Então, eu acabei indo para a engenharia ambiental, que era uma área ainda um pouco desconhecida. Eu estudei, já tem mais de 20 anos que eu entrei na faculdade, um pouquinho mais do que isso. Então, não era uma área ainda muito conhecida, eu tinha poucos cursos de engenharia ambiental. Então, eu entrei para conhecer, mas com foco na geologia, pensando que eu ia trabalhar ainda com solos. E não deixei de fazer isso, não. Na verdade, eu fui professora de geoquímica, por exemplo, que é uma área intrinsecamente ligada à engenharia ambiental. E quando eu terminei a minha graduação, eu comecei a trabalhar na Terra Viva Consultoria, que hoje eu sou sócia, inclusive eu sou sócia da Terra Viva Consultoria de Geologia e Meio Ambiente. Então, não deixei de trabalhar com a geologia que eu tanto gostava. e acabei sentindo a necessidade também de aprofundar um pouco mais conhecimento. Foi quando eu tomei a decisão de fazer um mestrado em engenharia química aqui na Federal. Gostava muito da área de petróleo, era uma área que me interessava muito. Gostava de meio ambiente, mas também gostava de petróleo. E com o termo do mestrado, eu tive a oportunidade de ingressar na Universidade Tiradentes, como docente, já tem 15 anos também. Assim que eu acabei o mestrado, eu ingressei como professora. E aí eu me descobri muito na parte de ensino. Porque o ensino é um negócio que você... Quando você mergulha nele, você não quer mais sair. É maravilhoso. Você vê pessoas aprendendo por causa daquela trilha que você direciona. Você desenvolve habilidades que você não sabia que você tinha. Eu não sabia que eu era capaz de ensinar. Muito pelo contrário. Eu entrei no mestrado pensando, será que eu vou dar um dia? Acho que não. E não foi o que aconteceu. Na verdade, nunca saí. Sim. Então, assim, o ensino me fez aprender muito. Eu uso metodologias ativas quando eu dou aula. Então, uma das coisas que eu mais coloco meus alunos para fazer é o quê? Dar aula. Para eles entenderem. Quando eles explicam para alguém algo que eles estudam, eles aprendem muito melhor do que comigo falando somente. Então, eu falo, eu dou a base, claro. Mas eu quero também que eles se esforcem. Então, essa questão do ensino foi muito forte para mim. No entanto, a vida é cheia de desafios e a gente não quer ficar parada, né? Eu sou um pouquinho hiperativa. Sou hiperativa. Não consigo ficar parada. Então, eu comecei a fazer várias outras coisas e entrei no doutorado. Ingrassei na parte de doutorado. Fui concluir a parte acadêmica, né? Sim. Mas eu tive a oportunidade de entrar em uma área ambiental muito interessante, que é a parte de perícia judicial. Boa. E já tem oito anos que eu estou atuando nessa área. E é uma área também fantástica. E assim como o ensino, me faz aprender muito. Porque cada processo é algo completamente novo. Perfeito. Então, ah, mas é o mesmo tema, mas às vezes tem uma coisa completamente diferente que você tem que entender, que você tem que estudar, que você tem que mergulhar. E eu não gosto de monotonia. E a perícia ambiental não tem nada de monótono. Cada processo tem aspectos diferentes, coisas diferentes, juízes com pensamentos diferentes, partes diferentes, tudo é diferente. Então, assim, foi uma motivação para mim muito grande. Sim. De me manter também na área ambiental, porque eu estava voltada muito para o ensino, dando muita aula na parte de petróleo, muita aula na engenharia civil. E na área ambiental também ministrava disciplinas, mas estava ficando menos, estava dando mais aula na parte de petróleo e civil do que ambiental. Perfeito. E a entrar na perícia judicial ambiental me fez voltar a estudar muito. Perfeito. Então, e é uma parte que agrega, acaba agregando muito conhecimento quando você vai resolvendo algum problema, vai começando a investigar e vai entrando mais a fundo em alguns casos. Muito bom.